Querida criança do castelo, seu dia está chegando, dia da criança. Parabéns pelo seu dia. Dia da criança. Dia começa com D. E eu desejo a você o que há de melhor. Deus. Deus abençoe você. Abençoe a sua família. Um abraço carinhoso do castelo para você. Queridos alunos, é com grande alegria que eu passo para vocês esta mensagem Dia das Crianças. E para mim ficou a letra I. I de Infância Inteligente. E se vocês precisam, está aproveitando o momento da inteligência. Saber viver bons momentos em família, com amigos. E tudo de bom que Deus proporciona para vocês. Olá, meus amores. Para a Tia Patrícia, ficou...